O Misha, Michel, faz as legendas de alguns vídeos aqui do canal, tava me passando uns vídeos sobre propaganda anticomunista, né? E aí tava bem da hora de ver assim, tava bem interessante. Aí eu queria assistir uns pra ver como que é essa brisa, qual que é a pegada do que os caras vão dizer, né? O que é comunismo. Então acho que me deu essa vontade. E depois de assistir esse aqui, por que os americanos são tão obcecados com o comunismo? Eu acho que parece interessante. A gente tem vários, várias propagandas antigas aqui. Muito doido. No nosso próprio quintal, né? Os caras, os caras, entende? Olha como ideologia é um negócio poderoso, pô. Os caras automaticamente anunciam a Venezuela como o quintal deles, né? Criar esse senso aí de controle, né? Olha isso. Olha só como o medo é instalado, né? Está acontecendo a 10 minutos de bombardeiro e a 5 minutos de foguete. Então meio que dando a entender, sabe? Que esse tipo de prática seria utilizado para atacá-los, né? É o terror vermelho, né? É o terror vermelho. É como está sendo construído. Ai, ai. E é isso, né? Ah, condenados ao pelotão de fuzilamento porque desagradaram Fidel Castro e seus amigos, né? Nossa senhora. Não é isso, não, né? É aquele negócio que eu te falo na ONU, né? Fuzilamos e fuzilaremos o quanto for necessário para poder construir o nosso processo revolucionário, né? É contradições, né? Contradições de um processo revolucionário. É um processo revolucionário, né? Essa é a questão. É a subversão da ordem do poder. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. É isso, né? A cara do comunismo na América aparentemente é um terninho estileira, né? Aparentemente a cara do comunismo na América é ser bonito. Ó a cara! Essa é a cara do comunismo. Muito bom. Não é hora de... Essa é a hora de nos perguntarmos. O que é o comunismo? O Programa Nacional de Educação. Olha aí o novo ensino médio. Na próxima... Alguém falou aí. Na próxima festa fantasia... Na próxima festa fantasia eu vou vestir de comunista? Na próxima festa fantasia ou evento que eu for, eu vou cortar um pedaço de papelão em formato retangular. Vou pintar e vou ir de transmissão da Twitch. E vou ir de streamer do História Cabeluda. E aí as pessoas vão virar pra mim e perguntar... Nossa, você parece muito o Gustavo. Eu vou dizer... Eu sei. Ai, até bateu o microfone aqui. Porra, e de funil do Luigi é uma fantasia, hein? É uma fantasia. Eu já estive nesse lugar, nesse ambiente, nesse conhecimento. Tipo, você já mergulhou no comunismo? É isso? Você já entrou numa piscina comunista? É isso? É, não é Tiago Hoover? É... Theodore Roosevelt ou Edgar Hoover? De novo. Como diria J. Edgar Hoover, que era ninguém mais, ninguém menos que o chefe do FBI, né? O chefe do FBI nos anos 60, que vai ser um... Acho que vai ser o criador do FBI, inclusive. E vai ser um dos caras... Tiago Hoover é muito bom, né? E vai ser um dos caras que vai criminalizar o Partido dos Panteras Negras, né? Tá boa essa legenda, né? Achei ela bem boa. Por que você é tão duro com o comunista? Essa é a pergunta que o professor J. Edgar Hoover fez. Por que você é tão duro com o comunista? Olha isso. Lying, dirty, shrewd, shrewd... Olha essas definições aí, o godless... Ah, shrewd é astuto, perspicaz. Mas é tipo astuto, perspicaz, de um jeito negativo, sabe? Uma coisa meio... malandrinho. Aqui é aula de inglês. E é só eu que tô apontando, né? O comunismo é legal, bacana. A emancipação da classe trabalhadora. Legal. Determinado. Ué... Ué... Parece até um outro lugar que eu conheço. Vocês conhecem, gente, algum outro lugar que emite ordens pra grupos políticos aliados derrubarem governos e instalarem regimes que beneficiem aqueles que comandaram, fizeram esses comandos? Vocês conhecem algum lugar que faz isso? Alguns lugares que fazem isso? Vocês conhecem? Ué... Pensando aqui... Vou pensar aqui... Aqui, ó... O Brasil comanda a ordem internacional do jogo do bicho. É internacional mesmo, né? E ficam se pautando pelo social chauvinismo de outras organizações de esquerda. Mas é isso, né? É internacional, né? É internacional mesmo. É uma teoria e uma prática internacional. Perfeito. Igual o capitalismo, né? Só que a diferença é que o capitalismo beneficia a classe burguesa, que é a classe dominante, e o comunismo tem como intenção fazer o governo pros trabalhadores, né? Enfim, a sociedade livre da exploração do homem pelo homem, né? O fim da propriedade privada. É isso. Se a democracia cair, tá? Não, Democracy Falls. Não é tipo o nome de uma cachoeira. Não seria comunista, né? Como é que qualquer pessoa livre e inteligente não seria comunista? Estranjeiros malvados. Não poderia acreditar, não sair. Ele falou, acredita. Gangue de malvados estrangeiros. É quase um blot da sessão da tarde. Vamos ver. A mentira! Em pé na curta, como diria a minha avó. Mentira. Mentira. Gente, pode ficar tranquilo. Vai ter monogamia no comunismo, tá? Fica tranquilo. Olha no meu olho. Você vai poder ter a sua roupa no comunismo. Você vai poder ter o seu carro. Você vai poder fofocar sobre famosos no Schuiter. Ah, mentira é diferente. É bom que tem tipo uma dramatização, né? Tipo um linha direta. É um linha direta da Guerra Fria. Que brisa é essa? Olha que loucura, né? Como isso é pura ideologia. Olha como essa produção política exprime um mecanismo ideológico muito interessante. Que é um negócio que a direita constantemente acusa os comunistas. Que é acuse-os do que você faz, né? Então, tipo, os comunistas mentem. Os comunistas, eles derrubam governos. Os comunistas estão organizados. Os comunistas blá 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 blá. Porque eles fazem tudo isso. Eles fazem tudo isso. Mas ao pontuarem que um outro grupo político realiza essas ações e você destitui o lugar da classe dominante desse lugar de fazer, é como se existisse um vácuo de poder político. E esse vácuo de poder político, ele não é ocupado por ninguém. Por isso que você tem que impedir que os comunistas ocupem esse vácuo de poder. Porque senão aí que eles vão mentir, tomar o poder, blá 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 blá. Como se já não houvesse um grupo que fizesse isso, né? E aqui vale a pena ressaltar. Ele falou de sótãos e porões imundos e cheios de mofo. Sabe por quê? Como ele mesmo falou, clandestinidade. Essa é a questão, né? A gente vê que a história, por exemplo, do PCB no Brasil, de mais de 101 anos, é uma história marcada pela clandestinidade, né? É uma história que é marcada pela ilegalidade. Tá ligado? Nossa, e o pior, né? Eu quero pegar o Khrushchev para fazer a imagem do comunista. É muito triste, né? Você pode suspeitar que há soldados, também. E quando ele diz que só defensor... É, você pode suspeitar que há soldados, né? Você pode suspeitar, na verdade, que pode ter um monte de coisa. Você pode suspeitar que tem soldado, que tem padre, que tem cachorro, que tem papagaio, que tem tudo. Mas você pode suspeitar que também há missões intercontinental e bombas. E quando ele diz que agora eles foram removidos todos, o que você acha? Curioso, né? Porque é exatamente o que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, enfim, todos os países capitalistas fazem. É exatamente isso. Está usando o exemplo de quem mentiu de fato, mas é essa a subversão ideológica, gente. É essa a subversão ideológica. Você faz o apontamento do que você faz para o outro, né? Então, quando a direita, por exemplo, o... Sei lá, né? O MBL ou qualquer outra organização que fica falando desse lance de lacrar, né? Criticar os lacradores. O que eles mais fazem na internet é lacrar. O que eles mais fazem é lacrar. Eles cresceram a base do lacre. Porque o lacre deles é um lacre que é sinalizado por uma certa perspectiva ideológica. Então, não é lacre. É meme. É mitada, né? É turn down for what? Está ligado? É isso. Mano, que loucura, velho. Que loucura o mano associado ao J. Edgar Hoover falar uma coisa dessa, velho. Que loucura, mano. Que doideira. Sério. Mano, é só pegar a história dos Panteras Negras e do FBI. Só isso. Tipo, tem um outro vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Tem uma partezinha que é bem... Interessante. Motim racial incitado pelos comunistas. Porque ainda tem essa. As forças dominantes dos Estados Unidos consideravam o movimento racial, seja ele mais institucional, né? Ele mais conservador, como foi o caso, por exemplo, do movimento do Martin Luther King, né? Dos direitos civis, né? Da questão do direito e tal, do Estado burguês. Quanto os movimentos mais radicais armados, né? Mas olha só. Um motim comunista... Um motim racial incitado pelos comunistas. Porque durante muito tempo, a luta antirracista vai ser vista como uma pauta comunista nos Estados Unidos, né? E que, portanto, deveria ser desgarrada, deveria ser destruída. Ok. Se você luta contra uma pauta antirracista, isso te faz o quê? Te faz o quê, chat? Me ajuda aí. O que isso te faz? Antirracista... Isso é antirracista? Dois aqui, sobe quatro... Ela é racista, né? É isso, né? Né? É, né? Não sou bom em matemática. Tipo, o dirty é isso. Que curioso, né? Eles colocarem a parte do dirty, do sujo, justamente quando eles citam o motim racial. Ai, ai, viu? Falar do outro diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Os comunistas conhecem os americanos melhor do que os americanos conhecem os comunistas. Foi isso que ele disse. Caralho, velho. Olha o nível de terror ideológico, velho. Caralho, defender a Constituição virou... Falta de comunista. Caralho, isso é muito de direita, velho. Esse vídeo é muito à direita. Mas muito à direita. Muito à direita. Nossa, parece com outro lugar, né? Parece com outro lugar que fica utilizando de palavras que fazem sucesso aí no vocabulário do senso comum, né? E que se utilizam disso pra poder fazer propaganda e convencer as pessoas de que as ações delas são legítimas, né? Mas que, na verdade, só beneficiam um pequenino grupo de pessoas que geralmente são empresários, né? Nacionais e internacionais. Ué, parece quem? É o avô... Exatamente, é o vovô do Brasil Paralelo. Gente, encontramos o avô do Brasil Paralelo. Encontramos o vovô. Vovô Agenor, né? Vovô J. Edgar Hoover. Isso é só um descanso no bote. Os comunistas são pastores que estão fazendo outras pessoas para fazerem o seu trabalho perfeito para eles. Nossa, imagina se você tivesse um país que pagasse a operação internacional de mercenários e de pessoas para poder desestabilizar governos. Sei lá, tipo, em lugares como na Operação Bahia dos Porcos, né? Que é ou a Batalha de Riron, ou na Nicarágua, no Afeganistão, na Síria, no Iraque, no Japão, na Coreia, né? No Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, no Panamá, no México, né? Pô, desculpa. Não vou mais falar sobre como existe uma política de passação de pano para ex-oficiais de um país aí da Segunda Guerra Mundial e que não foram julgados por crimes de guerra porque conseguiram se refugiar, né? Nessas terras da liberdade e da democracia, né? Na principal e na anexa, que é o país de cima, né? Desculpa, gente. Desculpa, gente. Nossa, os lugares que estão infiltrados por comunistas. Olha o terrorismo disso! Ele falou... Cadê aqui? Dá pra ler pra vocês. Ó, US Government, governo, sindicatos, indústria de comunicação, indústria de entretenimento, faculdades, universidades, igrejas. Ai, ai. Mais uma vez aí, não é o Júnior Garruli, é o J. Edgar Hoover. Harry, Dexter, White. Vamos dar aquela... Momento Telecurso. Nossa, o cara era keynesiano. Keynesiano. Foi colocado como comunista. Olha o nível do terror, velho. Mano, esse maluco, o Harry White, que foi um dos arquitetos do FMI e do Banco Mundial, era um comunista num lugar certo. E é só isso, né? Fala, 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 fala e porra nenhuma, né? Aqui, ó. Indicam que ele passou informações governamentais secretas para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Hummm, polêmico, polêmico, polêmico. Será? Será? Ou em qualquer posição para influenciar as decisões de comandos, pode arrepender nossas hopes, assaltar nossos soldados, e se torcer a nossa nação. Mas, nós temos que se acelerar. Eu disse que esses senhores estão... lindos, douros, churros, e, eu digo, eles são doidos. Para mim, essa é, talvez, a palavra mais assustadora de todos. Para ele, a palavra mais assustadora é godless. Olha o nível da lavagem cerebral, velho. Olha o nível da lavagem cerebral. Mano, é isso, né? É ateu. É um negócio... É que não é só o ateísmo. É que essa brisa de godless tem uma brisa de um ser impiedoso. Sabe? Alguém que não tem escrúpulo nenhum. Porra, ímpio. É, exatamente. Descreve todos os outros palavrões, né? Inclusive, se o Caio Ribeiro tivesse dido ímpio naquele momento do Bananão, ele teria ganhado mais respeito da turma presente ali junto com ele, né? Conhecem esse belo momento? Querem ver um palavrão de verdade? Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente aí um... Ó, presta atenção o que é um palavrão de verdade. Ó, naquele quadro ali do terror comunista faltou o quê? Né? Ele colocou mentiroso, sujo, astuto e ímpio e faltou o quê? Câmera fechada. No último minuto, o árbitro levar o apito à boca e não apitar são 11h30. Então, acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão. Ele achou que deu coisa pior. Ó, ó. Ó, ó. Achei que viu, né? Ai, ai. A carinha, né? Ó, tá carinha do apartamento. Ó, tá... 11h30. Aqui, ó. São 10 ônibus aqui na cidade de São Paulo. Já é hora, né? Já é hora de almoçar um bananão. Né? Almoçar um bananão. Gente, para de brincar. Vocês podem, por favor, falar sério uma vez nessa live. Saco, véio. Porra! Que horror! Transformar uma instituição que servia para oprimir as pessoas em armazéns de comida. Que horror! Nossa, não é como se isso acontecesse nas próprias comunidades do sul dos Estados Unidos com as igrejas batistas, né? Com as religiões de matriz africana, não é? O problema é que é quando é a religião deles. Aí é o problema. Quando é a religião da classe dominante, aí é o problema. Mas quando não é, foda-se. Não, não é bem isso, né? Geralmente, quem é comunista vai desembocar no ateísmo, né? Eu acho que é uma perspectiva de você analisar ali, né? A materialidade das relações, blá, 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 blá. Mas isso não significa dizer que todo comunista é... Caralho! Todo comunista, necessariamente, vai ser ateu, né? Essa não é uma relação de causa e consequência. O eixo central da crítica é de que uma pessoa que detenha algum tipo de religiosidade, ela não pode utilizar, né? Enquanto comunista, desses elementos da religiosidade que ela tem pra poder produzir uma análise sobre o mundo, tá ligado? Tipo, então não pode. Você pode ser um pastor e ser comunista nesse sentido de ser uma pessoa que tem alcance nas massas, né? Alguém que fala pro público, que pode ser orientada por isso, né? Mas, tipo, ah, você não consegue dar uma explicação, você não pode, né? Enquanto um comunista, enquanto um materialista histórico, dar uma explicação metafísica pra um processo que é eminentemente material, né? Que é, enfim, todas as relações de produção e tudo mais. Ele fala isso, né? Ah, a imoralidade, pô, é um negócio meio... É uma certa reversão de uma lógica religiosa, né? Porque você disse que os comunistas não têm religião e por isso eles são imorais. Mas eu concordo muito com o Zizek quando ele reinterpreta uma frase que dizem ser do Dostoevsky, mas o Dostoevsky nunca disse, né? Que é aquela frase, ah, se Deus não existe, então tudo é permitido. E, na verdade, é justamente o contrário. É exatamente o contrário. Se Deus existe, então tudo é permitido. Tudo é permitido pra poder fazer o atendimento a essas expectativas que são depositadas nessa referência imaterial, nessa referência metafísica. Tá ligado? Então, no caso deles, não há, dos Estados Unidos, por exemplo, não existe nenhuma trava moral. Nenhuma trava moral. Porque todas as travas morais deles são legitimadas pela missão que eles recebem da assim dita providência divina, né? Do caminho que está trilhado pra eles serem a nação que vai liderar o mundo pra luz, pras glórias, Pra todas as coisas aí que são bacanas e positivas. Né? Então, não existe nenhum freio de moralidade. E eu gosto também muito da reflexão que o Walter Benjamin faz a respeito do tema no texto Capitalismo como Religião. Porque fala que o capitalismo é a religião mais forte que existe. É uma religião que não tem dogma. É uma religião que o culto à lucratividade pode... Não existe nenhuma referência de valores, né? Porque na perspectiva capitalista vale tudo pra você conseguir o lucro. Vale tudo pra você conseguir se alçar nesse lugar do sucesso, se alçar nesse lugar do poder, do reconhecimento. Vale tudo. O que é isso, né? Se não, uma própria operação ideológica que opera como uma lógica de religiosidade. Tá ligado? Não sei se... Acho que em termos de chamar de teocracia eu acho um pouco forte, né? Porque ainda tem uma questão de pensar a religião enquanto essa... ou teos, né? Enquanto essa unidade especificamente religiosa, né? Então, eu não chamaria isso de teocracia por uma questão assim, né? Por menor desse jeito. Mas é interessante a gente entender e observar que é justamente na dinâmica capitalista que a gente tem uma sanha permanente pela defesa da lucratividade que qualquer coisa vai ser legítima. E você vai criar qualquer argumento de pano de fundo pra poder dar substância pras suas ações. Então, no final das contas, a busca pelo petróleo no Iraque era pra poder destruir as armas de destruição em massa do Saddam, né? Era pra poder levar liberdade e democracia. Os atentados terroristas que são patrocinados por agências de terrorismo na Flórida, nos Estados Unidos contra Cuba, são pra poder garantir a liberdade e a democracia do povo cubano. O que é isso? É pura ideologia. É puro suco de ideologia. Puro suco de ideologia. Bom, esses são alguns dos mais frustrantes que devemos entender. Se nós vamos entender o comunismo, e melhor entender o meu avô, dizia, o que você não sabe não vai te hurtar. Mas hoje, o que você não sabe pode te matar. E eu digo isso literalmente. Os comunistas são murderosos. Claro, eles não chamam isso. Sejam causadamente atribui indivíduos que vão se aproximar. E lembrar aí que em 1940 a União Soviética estava junto com outros partidos comunistas ali da Europa e tal, travando um conflito contra várias forças fascistas, inclusive dentro da própria Polônia. Em palavras de um comitê do Comitê Unido Pô, muito bom, né? O comitê o comitê valida a conclusão do próprio comitê de que esse massacre aconteceu. É tipo aquele menininho entregando o trabalho, né? Esse aqui é o meu trabalho de história, fonte. Não foi preciso, né? Isso aqui, ó, ó, melhor que 4G, 5G, 6G, tá? Bem melhor. Um plano calculado para eliminar todos os líderes polis que, subseguentemente, teriam oposto o plano soviético para comunizar a Polônia. Aí, curiosamente, os líderes que eram contrários ao processo de transformação da Polônia em um país socialista, né? A gente pode até levantar aqui um debate, né? Porque no leste europeu você não tem um processo ali no pós-guerra de revoluções proletárias, né? Você tem a instalação de democracias populares, né? Tipo, não é um lance revolucionário leninista, não, é um negócio meio social-democrata, assim, tá ligado? Que era muito bom, que era bem melhor do que tinha antes, mas, né? Tem até esse limite. E aí, curiosamente, né? A galera que combate a revolução socialista na Polônia era o quê? Vários aí da extrema-direita, né? Mas vários liberais também, e assim, é aquele negócio, né? É aquele negócio. O plano de invasão da Polônia pela União Soviética. Vale a pena aqui a gente ressaltar que nessa época a Polônia vai passar por um processo de profunda opressão por parte das forças do governo polonês naquele período que era alinhado com a Inglaterra, que era um governo marcadamente ligado a simpatias com a extrema-direita. Então tem vários, isso aqui é um nacionalismo polonês, né? Uma coisa que existe muito forte lá hoje nessa perspectiva e no processo da abertura do protocolo secreto os poloneses veem os soviéticos como libertadores. Porque a maior parte dos poloneses que estão ali naquela, aliás, dos ucranianos que moravam na Polônia. Porque com esse regime ultranacionalista polonês era muito comum ter massacre de judeus e de ucranianos nessa região. Então com esse processo da entrada da União Soviética na Polônia isso vai garantir com que essas opressões ligadas ao governo da direita polonês do nacionalismo polonês sejam todos ali marcadamente combatidos. Tipo, essas imagens foram tiradas pelo Congresso, pelo Comitê do Congresso dos Estados Unidos. Tipo, não mostra o rosto de ninguém, só mostra, tipo, isso aqui é um horror, né? Tipo, isso é uma cena horrorosa, isso é terrível, mas tipo... olha isso, isso é parte do que é planejado pra você e eu acho que essas imagens nem são da Polônia. Eu acho que elas não são da Polônia. Olha isso, velho, é o mesmo discurso. Há 60 anos, é o mesmo discurso. O comunista vai entrar na sua casa, roubar a sua propriedade, né? Vai socializar tua companheira, teu companheiro. É... Vai ser não monogâmico, sim. Vai... Vai sim. Vai dividir o marido, sim. Me dá esse marido. Ai, tem muito comunista que é, olha... Ah, eu sou comunista, mas é... Ah... Acho que a gente pode, né, instalar aqui um modelo de economia privada, né, de segunda economia que nem o Khrushchev fez na União Soviética, né? Ah, acho que a gente pode voltar à categoria de propriedade, né? Ah, eu sou comunista, mas é... Ah, sei lá, acho que eu sou a favor da privatização dos presídios, né? Não é privatizar mesmo, né? Não, não. Conheço muito, oh! Conheço muito comunista que é assim, né? Oh! Não pode falar que a gente é oposição ao governo Lula, não pode, pô! Não pode falar que a gente é oposição ao governo Lula. A gente tem que ir para a plataforma internacional que defende a Rússia chauvinista. A gente tem que ir. Conheço muito comunista que não é nem um pouco determinado. Ih, nem um pouquinho. É determinado com as linhas merda, né? Mas com a revolução proletária, pfff! quando você vê onde os vermelhos pegam um novo pedaço de território aqui, os vermelhos. Olha, parece uma doença. imagina que delícia, Estados Unidos comunista. não é à toa que os caras, né? Porra, olha o tamanho do esforço que os caras fizeram para tirar a galera, né? Eles são setbacks, mas não deixe um pouco de defeitos levantar suas esperanças. Mesmo as setbacks são parte da sua estratégia Dois passos em frente, um passo em trás. Ué, parafraseou o Lênin, hein? Aí ele estudou. Cuba é uma ilustração clássica. Lembra essa foto de notícias? Castro e Khrushchev se abençam. Nós pensamos um pouco ridículo no tempo. É que deve ser foda, né? Você não poder abraçar o amigo. Imagina, que triste você ver a foto dos caras se abraçando, né? O Khrushchev era um lixo, mas você vê os caras se abraçando, sorriso, pá, né? Triste, né? Você olhar e eu queria tanto ter um amigo. Um momento aí, amigo. cara, ainda bem, né? Que ele tá falando isso, porque vocês conseguem imaginar quão problemático seria a gente ter um país que instalasse bases militares e mísseis em todos os lugares praticamente e que, curiosamente, nesses países... Não, a gente tem que tomar cuidado com os soviéticos, né? Vai que os soviéticos criam governos pra poder garantir a instalação dessas bases militares, pra poder garantir o cumprimento dos interesses privados dos grupos dominantes do país que mandam instalar a base militar. Você imagina isso? Imagina se, mano, imagina se um país... Eu vou pegar um qualquer. Um qualquer, hein, gente? Ó, ó. Ó. O random aqui, ó. Ó. Coreia do Sul. Coreia do Sul. Escolhi a Coreia do Sul. Imagina se você tem um país cuja força militar é comandada pelo Pentágono, só que o Pentágono tá em outro país. Já imaginou isso? Já imaginou? instalar bases militares e o auto-oficialato do exército, o estado-maior do exército ser, ao mesmo tempo, o estado-maior de outro país. Você imagina que loucura? Ufa. Ainda bem que... Ainda bem que os Estados Unidos não fazem isso, né? Ainda bem que eles não têm base de missão instalada em lugar nenhum, não controlam o Guantánamo, não controlam um monte de lugar, né? Ufa. Ainda bem. Essa passou perto, hein? Nossa. Nossa. Galera, youtubers, essa passou... Uh! Tô perto. Tô perto. É muito bom, né? Teve o Thiago Hoover, o Golo Hoover e o Jenga Hoover, né? Jenga Hoover aí, o grande criador do jogo Jenga, né? É isso. É você tirar uma pecinha ali, velho. Jenga Hoover já dizia, né? Cuidado, cuidado, cuidado! Ah, derrubou! Derrubou! Acabou o jogo, perdeu. Eu prometi-me 10 minutos atrás que por esse tempo você teria um novo entendimento do comunismo. Eu tenho. Há muito tempo, nós estamos pensando de comunistas como desguidados, mas seres humanos com sentimentos humâneos e respostas. Ah, há 10 minutos atrás nós pensávamos os comunistas como seres humanos equivocados, mas com bons sentimentos e respostas. Do inimigo, não do exército. Mas olha só, né? Como é bacana a propaganda aí. Então, acho que é muito didático, né? É muito didático como esse lance da propaganda é muito importante, né? essa aqui é de 63, essa aqui é de 60, essa aqui é de 51. E, mano, e é isso, né? E isso era um bagulho que passava o tempo inteiro. Ó. Pai dos anos 50, furioso, chama o seu filho de comunista. Vamos ver aí, vamos ver aí. com pessoas que são nada mas comunistas. Olha! Eu ouvi alguns relatórios mais distúrbidos sobre você. O que é? É o fato que você está gastando tanto tempo com pessoas que são nada mas comunistas. Nada mas comunistas. Ai, 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 ai! Toma, papai! Olha, pai. Se você quiser descobrir como eu estando em qualquer coisa, me perguntar. Não se pergunte por ouvir muitas pessoas. Não sei o que você está dizendo, pai. Você não sabe o que o comunismo realmente significa. Não, mas eu estou aprendendo. Porra! Não, agora eu fiquei surpreso aí com o desfecho. Fiquei surpreso. Filho maduro, lapada, toma! Toma! Caralho! Até agora fez boa. A formação do menino aí foi boa, hein? Porra, ele viu o comunismo antes dele nascer. Ele está nos anos 50, considerando que o filho dele deve ter o quê? Uns 20 anos? Então ele viu o comunismo nos anos 30. e por que ele viu? Eu vi o terror em Kiel em Berlim. Você lembra o homem chamado Hitler? Eu vi o terror em Kiel em Berlim. Em Kiel? Eu não sei. O terror em Berlim. O terror em Berlim. O terror que os comunistas provocaram em Berlim. É, exatamente. Ele viu os comunistas matando os amigos dele em Berlim. Você lembra um homem chamado Hitler? Passe onde a sua violência veio. Caralho! Mas pessoas como você não podiam ver isso até que estava muito tarde. Rapaz! Moleque, tá... Nossa! Fiu! Vamos falar sobre a história. Não rastejar sobre a história. Rastejar sobre a história é quando você defende seus amigos, né? Que defendiam Berlim até a chegada dos comunistas. quem será? Caralho! Que esquisito! E soou ótimo! Mas então... Mas, de qualquer forma, vocês floguívers nunca se sentem para mencionarem guerras e depressão, governo de grande negócio, bigotria, óleo do Oeste, lobby de China. O que é o que? Não lê entre as notícias. Mano, esse vídeo é muito da hora, velho! Bom pra caralho, bom pra caralho! eu achei que ia ser um dramalhão. Porra! Forte, hein? Bem forte. Não teve bad ending. Olha só! O final feliz! Final feliz! Final feliz! Alegria!